Queda da libido, que é a queda do desejo sexual, é uma questão muito frequente aqui no consultório e na maioria das mulheres quando sentam por uma roda de conversas. Vamos entender um pouquinho sobre o assunto? A libido é o desejo sexual. Quando a gente fala em diminuição desse desejo sexual, a gente precisa identificar se é fator emocional, psicológico ou do relacionamento, ou se é fator hormonal. Identificando e excluindo essa causa de emocional, fatores emocionais ou de um relacionamento, a gente precisa investigar alterações hormonais. Existem alguns hormônios que contribuem para a queda da libido. Um bem comum deles é uma diminuição de um hormônio chamado testosterona, que é um hormônio que está muito mais presente nos homens, mas que nós mulheres também temos, certo? E ele contribui para um bom desejo sexual. Outro hormônio que pode influenciar indiretamente na libido é o cortisol. Então aquele hormônio do estresse, se você é muito estressado, você pode ter um aumento de produção de cortisol ou até uma diminuição a longo prazo desse cortisol, favorecendo a diminuição da libido. Outro hormônio que está bem relacionado também à libido são os hormônios da tireoide. O hipotiroidismo pode gerar uma queda da libido. E aí vamos lembrar agora de quem se queixa mais de queda da libido? As mulheres, normalmente. E por que isso acontece no público mais feminino? Primeiro porque as mulheres têm muito menos hormônio do que os homens. Aproximadamente a gente tem um décimo de testosterona do que os homens têm. Segundo ponto, as mulheres têm mais hipotiroidismo, que dá também uma queda maior da libido. E em terceiro ponto, muitas mulheres fazem uso de anticoncepcionais hormonais. O que esses anticoncepcionais fazem? Eles vão lá no teu corpo e bloqueiam a produção dos teus hormônios. E além disso, o teu corpo acaba aumentando a produção de uma globulina chamada SHBG, que é uma globulina transportadora de hormônios sexuais. E o que essa globulina faz? Ela se liga nos teus hormônios e impede que eles ajam. Ela vai transferir esse hormônio, então ele não vai estar atuando naquele momento, tá? E o SHBG tem uma afinidade enorme pela testosterona. Então mesmo que você use anticoncepcionais hormonais, que não bloqueiem diretamente a sua testosterona, você vai ter uma queda desses níveis por conta do aumento do SHBG. Então mulheres que fazem uso de anticoncepcionais hormonais, mesmo sendo vioral, sendo implante, sendo DIU, se contiver hormônios sintéticos, né? Não são os hormônios que nosso corpo produz, você terá uma diminuição da produção dos seus hormônios. E mesmo você produzindo, ele estará ligado ao SHBG, ou seja, estará inativo, o que contribui e muito para a diminuição não só da libido, mas também da lubrificação vaginal. Para homens, a gente vê muito mais a questão do estresse e o sobrepeso, ou a obesidade influenciando, porque a obesidade pega a testosterona do homem e converte em strona, que é um outro hormônio. Isso é um processo chamado de aromatase. Então os homens aromatizam muito mais, o que pode levar a uma diminuição da libido. Além do que, os homens também têm muito estresse, o que contribui para essa queda da libido. Então, dê uma geral aí sobre a libido. Depois a gente aprofunda mais sobre o assunto. Espero que tenham gostado do vídeo. Já compartilha com uma amiga ou com um amigo que esteja se queixando aí de queda de libido. Curte esse vídeo se gostou. Se inscreve no canal para ficar de olho, porque toda semana a gente está postando vídeo novo aqui no canal, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Aquela música fica encruiada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.